Música Yeah, vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago a vocês, um vídeo pra nós falarmos aqui sobre FIFA 22 mais uma vez, né cara O segundo vídeo do dia pra nós falarmos sobre mais anúncios que ocorreram da EA Sports por tardar do dia, né cara Eu trouxe pra vocês um vídeo hoje mais cedo falando sobre o anúncio, sobre o garoto propaganda que é o Mbappé Sobre o trailer também que sairá depois de amanhã no dia 11 de julho e hoje eu trai mais informações oficiais sobre o FIFA 22 O vídeo também vai ser rápido por ser o segundo do dia pra eu conseguir postar os dois no mesmo dia pra vocês E então lembrando, desde o começo do vídeo eu vou me fortalecer, se você quer ver mais vídeos de FIFA aqui no canal Clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui abaixo pra não perder mais nada que eu tô reservando pra vocês nos próximos dias Lembrando, dia 11 agora tem trailer e você vai conferir tudo aqui no canal Por isso que é de extrema importância você estar inscrito aqui abaixo pra não perder mais nada do que for disponibilizado pela EA Sports, beleza? Então vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo de hoje Bom, quem não acompanhou o vídeo de hoje pela manhã, eu recomendo que você vá lá assistir, né cara Porque aquele vídeo é de extrema importância, porque lá nós falamos muitas coisas relacionadas ao próximo FIFA, né mano Na verdade nós falamos o dia e o horário exato do próximo trailer que sairá nesse final de semana agora Eu irei também mostrar pra vocês o garoto propaganda, mostrei o anúncio oficial Então dá lá uma olhada, fechou? Não perde aquele vídeo que tá muito importante, fechou rapaziada? Então agora vamos falar sobre outros assuntos que também foram disponibilizados pela EA Sports oficialmente Coisas foram reveladas como as que vocês viram aí no título abaixo E também iremos conversar um pouquinho sobre os assuntos Porque o vídeo de hoje pela manhã teve tantos assuntos que nós nem tivemos tempo para conversar sobre isso, né cara Pra darmos a nossa opinião sobre esses assuntos Pra eu dar a minha opinião e vocês darem a de vocês aqui nos comentários Primeiramente vou revelar pra vocês as novas capas do jogo, né cara Porque ao ler o anúncio da EA Sports, a ler algumas outras informações que eles disponibilizaram Algumas coisas ficaram claras e algumas coisas bem interessantes Mas é claro que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como vocês sabem, eles sacaram sim que eles são Ultimate e terão o Mbappé como garoto propaganda Então talvez eles deixaram claro que tenham outros garotos propagandas E pelo que nós vimos também, terá uma versão para cada liga, né cara Vamos dizer dessa forma, terá uma versão de CD de disco para cada equipe parceira Por exemplo, como a EA Sports, como a Konami costuma fazer, por exemplo, né cara Lançar uma versão para o Barcelona, uma versão para o Manchester United Nós não sabemos exatamente como é que irá funcionar, né cara Só que sim, ao que parece, essa será a edição francesa do jogo Não para o país da França, mas sim é uma edição da liga francesa Ou do país e sim da equipe parceira que temos na França Que é o PSG, que é o garoto propaganda tendo base no Mbappé É claro que podem ter outros garotos propagandas Como é o esperado a acontecer, mas o principal mesmo é o Mbappé É ele que será o centro de tudo, tá rapaziada Ele que será o centro das atenções no trailer, dos anúncios, das capas, do menu oficial do jogo É o Mbappé, tá rapaziada Então é isso que vai acontecer Mas sim, podem ser anunciadas outras versões com outros garotos propagandas nos próximos dias Talvez o Haaland representando o Borussia Dortmund Talvez um outro jogador representando o Real Madrid, né cara Outro jogador representando outra equipe parceira, por exemplo, como o Manchester City É isso que deve acontecer nos próximos dias, né cara É claro que não posso garantir pra vocês qual será o jogador e quais serão as equipes Mas sim, tu deve acreditar que é isso que deve acontecer, né mano Que eles anunciem outras versões e outros garotos propagandas Que, vamos dizer que são garotos propagandas secundários Como eles sempre costumam fazer Alguns embaixadores do Ultimate Team Outros embaixadores que ficam presentes lá no modo carreira, né cara É claro que não será um menu apenas com o Mbappé, obviamente, né cara Então teremos alguns outros garotos propagandas anunciados nos próximos dias Mas as duas capas que tivemos reveladas nessa... Hoje, na verdade, né rapaziada Eu ia falar nessa última semana, mas hoje Porque hoje foi tudo o que aconteceu Foi sim duas capas Foram duas capas do Mbappé, né cara Uma edição do PS4 que vocês estão vendo aí na tela A edição da Antiga Geração Que vocês estão vendo aí com o Mbappé de lado, né cara Eu não sei se é edição exclusiva pra Antiga Geração Mas essa é a imagem oficial É a capa pra Antiga Geração com o Mbappé, né rapaziada A capa da Nova Geração é um pouco diferente Como vocês estão vendo aí na tela com o Mbappé São imagens muito... vamos dizer que... Informais, tá ligado Parece que ele bateu uma foto aleatória e botou de capa Mas é bem interessante, né cara É bem interessante E eu vou destacar pra vocês também falar sobre... Antes de falar sobre todos esses outros assuntos Vamos falar sobre o garoto propaganda e o Mbappé Porque como vocês sabem O que mais eu tenho recebido de perguntas Após eu ter postado o vídeo que eu postei hoje pela manhã É bom, Manoel O que vai acontecer se o Mbappé sair do Paris Saint-Germain? Porque vocês sabem que tem muitos humores Falando que o Mbappé deve sair do Paris Saint-Germain ainda nessa temporada E sim, eu acho que isso não será problema Principalmente se ele for pra uma equipe parceira Que o maior candidato a isso acontecer É o Real Madrid, né rapaziada Tanto que eles colocaram... Eles destacaram o trailer O PSG contra o Real Madrid Então sim Não seria problema algum Se o Mbappé viesse a vir ao Real Madrid Por que, Manoel? Porque vocês se recordam muito bem Que no FIFA 18 O jogo foi anunciado com o Cristiano Ronaldo vestindo as cores do Real Madrid E depois de alguns meses Ele se transferiu para a Juve, né rapaziada Para a Juventus Eles logo trataram de atualizar tudo As capas, os menus É claro que dá mais trabalho Se eles pudessem escolher Eles não fariam isso Mas sim Se por ventura do destino O Mbappé decidir sair do Paris Saint-Germain E ir para o Real Madrid Eles já devem ter todo o material pronto E tudo já planejado, né rapaziada Porque você pode ter certeza Que a esporte sabe desse risco, né cara Sabe sim que o Mbappé Não está garantido permanecer no PSG no próximo ano Sim, as chances As maiores chances com que ele permaneça Mas pode ser que ele venha a sair da equipe, né rapaziada Então sim, pode ficar tranquilo Que independentemente Se ele permanecer ou ir para o Real Madrid A esporte já tem um plano B, né cara Já vai sim apontar todo o material Já vai deixar sim um Mbappé com as cores do Real Madrid E tudo mais, né cara Eles não devem fazer a alteração Para outro garoto propaganda A não ser que ele vai se transferir Para uma equipe que não é parceira, né cara Se ele transferir para outra equipe Como Barcelona, por exemplo Eles terão que escolher outro garoto propaganda Para colocar no game E é claro que isso é totalmente uma bola fora E agora vamos falar novamente sobre essas capas Que vocês acabaram de ver, né cara E algo que me chama a atenção São duas coisas, né rapaziada Podem perceber Bom, Maramba Foi destacado sim a antiga E a nova geração Com essas capas, né cara Foram destacadas Se vocês repararem na capa da nova Mano, reparem na capa da nova Reparem tudo que tem na capa Não só no Mbappé, né mano Reparem em outras coisas, né cara Vamos reparar nos outros recursos Nos outros conteúdos que temos Em volta da capa, tá ligado O que vocês percebem de diferente Em relação a capa da antiga, tá ligado Em relação a capa da antiga O que vocês percebem de diferente Eu acho que muitas pessoas Não perceberam, né cara Mas vimos sim que na capa da nova Por exemplo Como vocês estão vendo aí novamente Temos o Hypermotion Aquele novo recurso, né cara Aquele Hypermotion Technology Que é o novo recurso De movimentação dos jogadores Vimos isso presente na capa, né cara E na antiga geração Isso não se aparece, né rapaziada Vocês estão vendo aqui Na capa do PS4 Não temos essa novidade Aparecendo na capa, né rapaziada Então talvez isso demonstre Que seja um recurso Apenas para a nova geração, né mano É claro que tem que ver, né mano Mas é claro que se chegasse Para a antiga geração e para a nova Eles iriam sim também colocar Na capa da antiga, né cara Então sim, esse é um grande recurso Uma das principais novidades Que chegarão para o FIFA 22 Mas infelizmente Deve ser uma novidade a se limitar Exclusivamente para a nova geração De consoles, tá rapaziada Então já ficamos cientes quanto a isso Bom, mano, mas vai sair O FIFA para a antiga geração pelo menos? Essa capa é claro Já demonstra que sim Todo mundo já espera Que isso deve acontecer E sim, deve sair Por quê, mano? Porque naquela primeira imagem De divulgação Tem algo também Que me chamou a atenção Se vocês aproximarem a imagem Isso foi uma coisa Que eu percebi depois, tá rapaziada Eu percebi depois De eu gravar aquele vídeo Essa imagem já tinha presente Né rapaziada Mas eu não sabia O que que significava Eu vi esse selo ali E eu decidi pesquisar Para ver o que que significa Mas se vocês aproximarem E verem esse selo aí Eu não vou, mano Eu vou me arriscar a ler Eu vou ler tudo errado Mas é o selo Dual Mano, o resto eu não vou ler Tá rapaziada Mas é esse selo aí, né mano O que que ele significa, Manoelba? Ele significa sim Que o jogo vai permitir Com que os jogadores Desfrutem tanto das versões Da geração antiga Quanto da última geração de consoles Quanto da nova, né rapaziada Então sim Isso é basicamente É, vamos dizer Que é uma cross-plataforma Vamos dizer que o jogo Está confirmado Para as duas plataformas Para as duas gerações Então isso É o que significa Esse selo, né rapaziada Se vocês quiserem pesquisar Um pouco melhor Vocês vão ver Que ele significa isso, né mano Então basicamente Já confirma O FIFA Tanto para a nova Quanto para a antiga geração Né cara Isso é bem interessante Porque a EA Sports Já tratou de destacar isso Logo nessa primeira imagem É claro que eles irão anunciar Irão, devem liberar imagens Tanto da nova Quanto da antiga geração Essa é a minha expectativa Com que aconteça Mas realmente nós teremos que ver Nos próximos dias, né mano É bom, Manoelba O que que vai acontecer No dia 11, né velho Que vai ter esse trailer A EA Sports confirmou Que vai ser um trailer De um minuto e meio, né rapaziada Vai ser um trailer De um minuto e meio Como nós já esperávamos sim Um minuto e trinta Terá o trailer de duração Disponibilizadas Como o preço do jogo A data de lançamento A data mais provável É do dia 23 ao dia 8 de outubro Dia 23 de setembro Ao dia 8 de outubro Mas é claro que no dia 11 Eles irão confirmar a data Irão confirmar o preço Irão confirmar os garotos propagandas Irão confirmar as versões do jogo Quanto custará cada uma delas Quanto será o jogo para a nova E para a antiga geração Teremos todas essas novidades, né rapaziada Então, mano Vamos atentar aos dias 11 Porque não terá apenas o trailer, tá Terão muitas novidades reveladas Não só nesse trailer Mas também no site oficial da EA Sports É claro que você vai conferir tudo isso aqui no canal Eu pretendo trazer dois vídeos nesse dia Assim como eu fiz hoje Para detalhar vocês de tudo o que veio Tudo o que foi disponibilizado nesse dia de FIFA, né rapaziada Vocês curtiram esse vídeo? Mano, tenho certeza que você curtiu, né cara Porque hoje foi um dia em que trouxemos dois vídeos Para falar sobre o FIFA Se você é fã de FIFA Tenho certeza que você achou bem bacana, né cara É claro que amanhã eu vou tentar trazer um vídeo do PES Porque no dia 11 também Só vai ter FIFA de novo, né mano E o PES só vai sair lá Para o dia 21 Que é onde nós vamos dar o maior destaque Para o Pro Evolution Soccer Fechou? Então é bom, rapaziada A gente fechar o vídeo Clica no gostei É um vídeo bem informativo Demais, né mano O dia que vocês curtem Também se inscreve aqui no canal Porque é aqui que você vai conferir Todas as novidades De FIFA e PES Tudo que for sair nos próximos dias Você vai conferir aqui nesse canal Então se inscreve aqui Ativa o sininho Para não perder nada Eu fico por aqui, rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau